Opa Abaixo Opa Mas como estou, 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 estou a cantar Você também quer dançar, eu vi a hora da igreja, eu não sei o que é minha, vou-me dar para vocês lá no bairro do Baxinha Mestrangeiros como o que ninguém quer, é minha, até para ir e cá, não sei o que é da Baxinha, que é da Baxinha, a Baxinha, na Baxinha, tem o Baxinha, na Baxinha, no Baxinha A manhã já gritaram que é para morar Opa! Vês como estou bem nos todos, não tem de cantar Mas não vou cantar o seu, não quero orar Quero virar mais de línguas, dando em paz de mim Opa! Vês como estou bem nos todos, não tem de cantar Este é o que está no último em casa E se cante para se gritar Opa! A manhã já grita, a manhã já grita É o ano que acabamos, a provar-me não tem de cantar A gaita é o que é para morar Opa! Epa! Vês como estou bem nos todos, não tem de cantar Mas só vou cantar no seu, não tem de cantar Quero virar mais de línguas, dando em paz de mim Opa! Vês como estou bem nos todos, não tem de cantar Opa! Vês como estou bem nos todos, não tem de cantar Este é o que está no último em casa E se cante para se gritar Opa! A manhã já grita, a manhã já grita A manhã já grita, a manhã já grita Vês como estou bem nos todos, não tem de cantar Mas só o que está no cheiro Então nem quero dançar Quem virou banalinho Esta turma tem ninguém O banal tem que fazer Está no quarto da xia Esta é a questão Do que ninguém quer Se ninguém tem para se gritar A minha saia da xia Da xia e da xia Deve o banal acabar Já são quatro da manhã Para quem quer o que parar Epa Epa que faz uma cana 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 Esta é a questão do que ninguém quer Se dizia que é pra se gritar A minha saia da xia Já cheguei na xia É boate a cabal Já são quatro da manhã Maisuciones para quem terão o que parar Este gajo está nos do que ninguém saber E apparats se gritar E a minha saia da xia Já cheguei na xia Já são quatro da manhã Epa que faz uma cana A minha saia da manhã Uau!